1 do 10 rapaziada, 5 e 8 da matina, e vamos indo para a AKU, buscar as tabas da mina minha Manazinho já se levantando, hoje só vai eu e o parceiro bom com o terrestre E aí galera, vamos para o Paraíba agora galera Manazinho já se levantando, estamos aqui ajeitando as coisas de Nayara Preparar o atoleiro, a lenha já está aqui ó, para ver se a gente come um peixe lá em AKU Para fazer aquele atoleiro, beleza? Vamos dar maré para baixo E chama na calanga e aperta a mura, cavalo de pau, coisa linda manazinho rapaziada Show de bola, praia limpinha, amarelo de enxante, que é a hora que a gente tem que entrar dentro do rio Para pegar as tábuas no quintal da casa do rapaz lá, tá ligado? E vamos embora, chama na calanga e aperta a mura, cavalo de pau Vai galera, assim que vem a da matina Tacamos fogo em caragão, o legão breque Vamos pegar outro parceiro ali, meu xará Alexandre Souza Vamos ver que hora a gente chega em Naparaíba, Bacaú, beleza? Chama na calanga e aperta a mura, cavalo de pau, olha Paulo, é animadinho, tá vendo? A gelomática não trouxe não, mas trouxe o uísque, ele só tomou o uísque Olha o manezinho alto, que coisa bonita Hoje é lazer, só lazer Pra viajar da boa, pra buscar as tábuas de mina minha Tá ligando de velhadinho, porque a gente vai pegar o parceiro ali na frente Pra gente arrastar pra Paraíba, galera Uhul! A praia tá limpinha, bonitinha mesmo, pra caminhar Amarela enchendo E é isso aí, rapaziada E aí, galera? A bandeira já tá aqui, atremolando Tô esperando o outro parceiro aqui, mas eu acho que é tu vai Igual eu tô falando que vinha, mas Tá demorando, a gente tem que ir embora Por causa da hora da amarelar Já são seis horas, a gente vai partir, beleza? Chama na calanga, a turma do Uomult Vamos ver se o X-P anda daqui pra lá Vamos ver! Tamo vovando, rapaziada Tamo voltando, que o parceiro veio ali nessa carreira atrasado Mais dois minutinhos ele ia ficar Porque o X-P tá acelerado pro norte Vamos pegar ele, vamos voltar pra pegar Porque ele é atrasadozinho, mas Vai ajudar lá, vai cagar na madeira Né, Paulo? Olha, Paulo! Olha a suvarinha, Paulo! Animadinho, vamos ver se ele vai enjoar daqui pra lá, galera Enjoar deita Chama na calanga Ameluiar, mas não É uma toalha ou uma camisa? É uma camisa Esse aí é o mamu de terrestre também Já foi mamu de A4, mas agora Tá trabalhando na prefeitura do Recife Bora simbora, Xandola Vai me no Iamai, poxa Ó, o mutante chegou, o mutante terrestre Vamos embora, vamos saber agora sim E o X-P, Calangão, breque e anda, galera Solta alto, seis horas Vamos lá, seis horas e cinco Chama na calanga, Calangão Uhul! Olha perto do Gustavo Ah, tá trabalhando, cara Tá trabalhando, cara Até a caú galera Manezinho já está alto Esquentando junto com o mamute Calangão Chamando na calanga E vamos buscar a estapa de Nayara Em Nayara Estapa de Minaminha galera É vapor galera É vapor calangão Aí galera Já percorremos 6 quilômetros e meio Em meia hora Estamos dentro da Barra da Ilha Já chegando na frente de Catuã Mas já tem muita água para Nayara cojada Aqui para Paraíba galera Mas a velocidade está boa O pancadão está andando bem Aliás, pancadão não Talangão É moeda galera É moeda Ele está todo acelerado Tem os pescadores ali na frente Pescando citarinha Vamos ver se a gente comprou logo perto da tolera Aqui dentro Aqui porque a gente não vai saber se lá vai ter Beleza? Olha aí rapaziada Tem duas Duas baiteiras no batido da tainha Não vai ter como a gente parar aqui Para ver se compra a tainha do atoleiro Porque ele já está tudo cercando Beleza? A gente vai ver se compra o peixe do atoleiro E a carro mesmo Na Paraíba Duas baiteiras cercaram uma croa Para pegar a tainha Beleza? É rede É rede Os caras ficam batendo com a vara na água Para espantar o peixe Vamos olhar na rede Duas baiteiras Aqui dentro Na barra de Catuama O peixe aí não tem como escapar não galera Porque eles cercam É muita rede Eles cercam E vão para dentro Eles cercaram a croa Está vendo a croa aí quebrando? Eles cercaram a croa Eles vão dar pancada Vai espantar a tainha Para malhar na rede É muita rede É muita rede galera Uhul Cercaram as croas todas A espancada Que eles dão Estão batendo mesmo Para espantar a tainha Para ela malhar na rede Já tem tainha malhada na rede Pulando É uma pesca bem artesanal Em outras praias O golfinho Que avisa os pescadores Das tainha Olha aqui A turma É na pancada É na batida Já reconheceram a turma do Mamuto Que já acenaram A bandeira está estiada E trebulando Deixando ela Chama na calangue A pedra Mura Cavalo de pau Já tem muita água A ponta de pedra Já está ali A ponta de ponta de pedra Já estamos avistando Daqui a pouco A gente está em ponta de pedra Percorremos 12 quilômetros Galera Já estamos em ponta de pedra Uma hora de relógio Aqui já é ponta de pedra Vamos atingir o pontal Daqui mais uns 2 quilômetros 3 Para a gente descer para a ca rua Beleza? Uma hora batida de relógio Calangão veio Está fumaçando Chama na calangue Calangão Olha aí galera É o irmão Mamuto É o irmão Mamuto Guerreiro da Pesca Hoje é lazer Pegar as tapas de pina minha Aqui é o centro de ponta de pedra Rapaziada Pernambuco ainda Treze quilômetros e meio Do ponto da Baixa Vento Para aqui Para a ponta de pedra Para o centro Treze quilômetros e meio Estamos avistando ali Os barcos E já estamos descobrindo A ponta de ponta de pedra Para entrar para a ca rua Beleza? Daqui para lá Já tem um carro de água Para na era encontrar Baixão de barco Galera Já vamos descobrir O portal de ponta de pedra Daqui mais um quilômetro E a boca A gente está em águas paraibana Nayara E a turma do Irmão Mute Estamos navegando bem na beira da praia Rapaziada Maré cheia Aqui não tem praia Com a maré cheia O mar já invadiu muito Chama na galanga O mar já derrubou Bastante colqueiro Está invadindo Está invadindo O mar está invadindo Lá em Samaracá Está parrendo praia Aqui para a ponta de pedra O mar está tomando Mais conta Dos burros das caras Galera Estamos dando uma voltinha Aqui rapaziada Na orla Para vocês conhecerem Lá estamos chegando No portal de ponta de pedra Mais na frente Já tem os currais Que são bem perto da praia Daqui a pouco a gente mostra Daqui a pouco a gente mostra Chegando no portal No portal de ponta de pedra Galera Bem parecido com o portal da ilha Da maracá Bem parecido com o portal da ilha Da maracá Galera Aqui na frente a gente avista Os currais O curral galera É como se fosse um covo É o mesmo estilo Só que é de vara Ele sai fora d'água Com morão Enfiado Mas o peixe entra também E não sai mais Como se fosse um covo Já tem um aí na frente Olha rapaziada Olha rapaziada O curral Pega xarel Pega camurim Muitos peixes É a mesma coisa De um covo Tem sala Chiqueiro de matar O peixe entra E não sai mais Galera Passando bem pertinho Para vocês verem O curral O camaracá tem 22 Currais desses Maior ainda O peixe entra aí E não sai mais Mais adiante Tem outro Ponta de pedra Já ficando Para trás Galera Mais um curral Esses curral São bem próximos Da praia Diferente dos de Itamaracá Em Itamaracá Os currais São a 3 quilômetros Aqui dá para vir Até andando Com esses currados Esses currais aqui Pegam 2, 3, 4 toneladas De xarel Na época Da correção do xarel Pega bastante peixe Mais um aí Quando a maré Estiver seca Mesmo Rapaziada Vem que se pescar Beleza Chega Chega na calanha E agora Vamos acelerar O calangão Já dá para avistar Já dá para avistar A caú Chega mais uma distância Dessa A gente está lá Em a caú Ou talvez Ou talvez menos Vamos ver Vamos ver Avante sempre Nayara Chama na calanga Perguntamos Aqueles dois pescadores A gente estava pescando Tainha Se tinha uns 3 quilos Tainha Para a gente fazer O atoleiro Mas eles não pegaram ainda Beleza Vamos ver se a gente Compra lá em a caú Mesmo Já estamos avistando A caú A uns 10 minutos A gente 30, 20 minutos Tamo lá Beleza Vamos na calanga Vamos lá